O ritmo da cidade não é para todos. O que acontece quando somos forçados a abrandar? Acompanhe a história de Diogo, um gestor de sucesso que decide mudar drasticamente a sua vida, indo da cidade para o campo. O que é que vai acontecer, doutor? Sofreu um pequeno ataque cardíaco. Na sua idade é um alerta. Longe fica uma profissão stressante e a sua namorada, Teresa. Promete-me que não me trocas para uma mulher conosco. Mas apetite mais, Teresa. Diante de si, uma vida pacata. O desafio da agricultura. E ainda falta muito para a colheita. Mas também uma atração irresistível. Mal é mexer nas coisas dos outros. Desculpa, Diogo, a porta estava encostada. Bem-vindos a Beirais, a nova série diária da RTP1, que lhe traz o mundo rural, vivido por um homem da cidade. Lina Clara, um regalinho de pratos. Estou a brincar contigo, Clara. Brincadeiras parvas. Com o PP Rapazote, Oceana Basílio e Sandra Santos. De segunda às seis da-feira à noite, na RTP1. Estreia dia 13 de maio.